O Sporting Rapaziada, quer se passa ou se não passa, a vitória será nossa Viva o Sporting, rapaziada, ouçam bem o que eu lhes digo e gritem todos comigo Viva o Sporting, rapaziada, quer se passa ou se não passa, a vitória será nossa Viva o Sporting, bandeira verde o leão e uma esperança sem fim Muita fé no coração, o Sporting está assim Rapaziada, ouçam bem o que eu lhes digo e gritem todos comigo Viva o Sporting, rapaziada, quer se passa ou se não passa, a vitória será nossa Viva o Sporting, rapaziada, ouçam bem o que eu lhes digo e gritem todos comigo Viva o Sporting, rapaziada, quer se passa ou se não passa, a vitória será nossa Viva o Sporting, ai vamos lá cantar a marcha Viva o Sporting, rapaziada, ouçam bem o que eu lhes digo e gritem todos comigo Viva o Sporting, rapaziada, quer se passa ou se não passa, a vitória será nossa Viva o Sporting, rapaziada, ouçam bem o que eu lhes digo e gritem todos comigo Viva o Sporting, rapaziada, quer se passa ou se não passa, a vitória será nossa Viva o Sporting Leão ao peito, Sporting no coração, vou a parceiro ao jeito de um campeão A esperança é verde e não há que lhe resista, nunca se perde quando se é Sportingista Agora todos a gritar uma voz Sporting, Sporting, o Sporting somos nós O amanhã, hoje em construção de logos Sporting, Sporting, o Sporting somos nós Temos amigos, nunca quisemos estar sós Sporting, Sporting, o Sporting somos nós Não nos calamos, quando estamos com a razão Não provoquem que o leão, se for preciso é feroz E viva o Sporting, que o Sporting somos nós E viva o Sporting, que o Sporting somos nós Leão ao peito, Sporting no coração, vou a parceiro ao jeito de um campeão A esperança é verde e não há que lhe resista, nunca se perde quando se é Sportingista Agora todos a gritar uma voz Sporting, Sporting, o Sporting somos nós O amanhã, hoje em construção de logos Sporting, Sporting, o Sporting somos nós Temos amigos, nunca quisemos estar sós Sporting, o Sporting, o Sporting somos nós Não nos calamos, quando estamos com a razão Não provoquem que o leão, se for preciso é feroz E viva o Sporting, que o Sporting somos nós O meu Sporting joga em casa e joga fora Mostra logo sem demora o que é mesmo jogar O meu Sporting cá dentro e no estrangeiro luta por ser o primeiro e a vitória conquistar O meu Sporting cá dentro e no estrangeiro luta por ser o primeiro e a vitória conquistar Ai ai Sporting, todos devem já saber Sobre o signo do leão, tu nasceste para vencer Ai ai Sporting, todos devem já saber Sobre o signo do leão, tu nasceste para vencer O meu Sporting, quando entra no relevado, leva a vitória ao seu lado e a fé no coração O meu Sporting, este agente da alegria, é o nosso dia-a-dia, é o nosso campeão O meu Sporting, este agente da alegria, é o nosso dia-a-dia, é o nosso campeão Ai ai Sporting, todos devem já saber Sobre o signo do leão, tu nasceste para vencer Ai ai Sporting, todos devem já saber Sobre o signo do leão, tu nasceste para vencer Ai ai Sporting, todos devem já saber Sobre o signo do leão, tu nasceste para vencer Cantemos todos em coro, esta marcha triunfal É a marcha do Sporting, clube de Portugal Somos o verde da esperança, somos alma e coração Somos luta, somos fé, somos força de leão Sopardinho, 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 no futebol faz a história Sopardinho, 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 é o grito da vitória Sopardinho, 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 no futebol faz a história Sopardinho, 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 é o grito da vitória Sporting, Sporting, Sporting No futebol faz a história Sporting, Sporting, Sporting É o grito da vitória Cantemos todos em couro A vontade de vencer O dia a dia é para nós A vitória a renascer Somos nome de glória Somos vitória final Somos honra e orgulho Somos todos Portugal Sporting, Sporting, Sporting No futebol faz a história Sporting, Sporting, Sporting É o grito da vitória Sporting, Sporting, Sporting No futebol faz a história Sporting, Sporting, Sporting É o grito da vitória Sporting, Sporting, Sporting Sporting, Sporting No futebol faz a história Sporting, Sporting, Sporting É o grito da vitória Sporting, 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 Sporting A vitória do mesmo ける sombra